No baile perde a linha, é o GR vai mandar Pra todas as meninas, que gosta de sentar, e sentar, e sentar Vai, vai, pega a perdida, nunca sente, ela se acaba Arremexa o teu corpo no molecote, ela se mata Dá cinco minutinhos de ideia, deixa eu te levar pra casa Tá no parque com o garoto, DJ Sam, ela se acaba Vai se solta, vai se solta, vai se solta Vai, 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 vai na pirota Vai se solta, vai se solta Vai, vai na pirota É um peso em criatividade, é isso mesmo, DJ Sam É pega a perdida, nunca sente, ela se acaba Arremexa o teu corpo no molecote, ela se mata Dá cinco minutinhos de ideia, deixa eu te levar pra casa Tá no parque com o garoto, DJ Sam, ela se acaba Vai se solta, vai se solta Vai, 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 vai na pirota Vai se solta, vai se solta Vai na pirota Quando o DJ Sam me toca, as novinhas geme E a concorrência treme, cachorro Vai, 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 vai na pirota